Música Tá valendo? Valendo E aí? Chegamos aqui pai Aqui ó E aí? Figa pai Diretoria Música eu deixei Não explicado Será que a tua graça Está dando a formação aí? Será pai? Ah, acho que dá mano Mas é que você tem A história é top né A história tem tudo a ver aí Com o que ele passa direto Então o bagulho até me motivou né mano Voltar a treinar Porque eu estava vazio Você estava Não estava meio na deprê Não estava Aquelas décadas A gente está sem trocar ideia Há quanto tempo? Você é louco Sim mano Você é louco Nos clipes dava pra ver Que eu estava grandão Não queria nem tirar foto né Meu Instagram que é minha companhia Viu mano Que eu estava nem postando foto Parei de fazer os clipes Que até diminuiu um pouco A audiência dos bagulhos Porque eu estava com Tipo meio que o início De depressão Compulsão alimentar Estava comprando Compulsão alimentar Estava comendo aquele louco Muito mano Muito Você vê minha voz É não Estou ligado Deu uns clipes de Acho que em fevereiro Acho que nem fiz clipes mano Tomou foto Você não sabe Mas os últimos clipes Se pegar para mim Nem queria fazer os clipes Só fiz mesmo para Porque o pessoal Vamos ter que trabalhar Mas daquele jeito Tipo botar um sorriso falso no rosto Porque também tem que pagar as contas Mas mesmo assim Não é uma triste vontade de chorar Tem uma frase que fala Acho que é do Jim Carver Todo mundo tinha que ter fama Dinheiro E tudo que sempre quis Para mostrar Isso daí não traz a frente Que você não precisa de nada disso Para você saber que você não precisa de nada disso Porque mano Dinheiro Fama Mas não sei por que Não estava feliz comigo E agora tipo assim Você trocou ideia comigo Antes de ajudar a tatuagem Puta mano Esse balbo me motivou Para caralho É isso Quando a gente está na motivação E vê um brother Que tem uma energia Bate Fala mano Quando que você consegue O balbo me motivou Nossa Segunda-feira Ele estava voando E estava com as pernas Que eu estava no ventre É louco Aí a história dele Tudo a ver Ele pegou e soltou essa também Fala Ah mulher Essa é para você pai Vamos 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 dar um salto Que mal Para cima Será que ele aceita? E aí pai Está por aí? Uh Quem está aqui? É louco Olha quem está aqui Os caras chegavam Chegando aí É equipe É equipe mano É você que desafiou lá No Instagram Foi aqui Foi aqui Foi o Chitofo Esse aqui que meteu um direct lá Deixa eu explicar A defesa daqui Quem começou com isso daqui foi o Chitofo Olha o que que é isso É a sua equipe? É essa aqui? É É doido para o jornal? Não Não Ele cuidou da minha dieta Não Meu personal é Também Também Quando o time Porque aquele ali Ele treina muito pesado Aí às vezes ele vai poder ir Porque ele vai atacar as pernas zoadas Vai revezando Porque daqui a gente já estourou o ombro Aí ele vai Entendeu? Vai revezando O Chitofo é bravo Nós vamos zoar E ele vai continuar treinando Entra aí porra Entra aí Mas vai ter dia que eu não vou treinar Porque eu vou estar aí todo estourado Porque os dois estão ligados E aquele ali O que vieram aí? Qual foi? Então pai É o início aí Na rua Bom E aí monstro O que foi? Os caras vêm dois shapeados aí na parada De longe da academia Como é que é? Você motivou Um fornecedor Você motivou mais um aí Como é né? Na hora de freir lá Estava nem produzindo mais Estava vazou O gordão saia da cama Compulsão alimentar Compulsão alimentar triste E aí rolou a ideia da Tatu Começou a trocar ideia Rolou aquele motivacional no meio do trampo E pra você ver Conheci a ele Eu nem sabia que você conhecia a ele É isso mesmo Eu tatuei Tatuei Fizendo um trampão nas costas Estão fechando aí Bola você Não vai fechar o corpo Mesmo a fit Doideira E aí trocamos ideia Rolou motivacional Falei pai Tem um O Toguro Tá caçando o nego aí Aí ele falou Mano O Toguro é meu brother Vou dar um sábio Vou jogar o tiro aqui na hora Vem na hora Qual foi? Os caras falaram Mano A alfineta Todo mundo tem que alfinetar Porque o papai vai pegar fogo Falei pai Marca Ficou no mercado No store lá Eu abri Falei Ixi O maluco Toguro Falei mais um Mas qual a ideia Que os caras vieram aí No ódio No ódio Eu falei Bordeiro Tem que ver Toguro Não sei O cara é o culpado Demais Faz mil coisas Ao mesmo tempo E tava enrolado Também Tá no mal corre Mas aí o projeto Botar um shape Botar um shape 50 dias Faz a pergunta Que eu sempre falo Pra galera Pro capela Saca aí pai Saca aí pai Que eu quero ver Esse cara fez eu tirar a camisa Meio do show E aí pai Vai escuta o moral Não É segredo Não Nós tá aguardando Não Começa hoje É pai Saca Cabral Saca Mas a camisa tá mostrando Que eu tô da hora Vai fazer a pessoa Uma vergote Tem que ter o primeiro shape Soltou o cheque Tem que cobrir Agora Deixa eu só explicar Tô um ano e meio Sem fazer dieta Voltamos a treinar agora Segunda-feira Certo Não me julguem Não me levem a mal Tô com o campo zoado Mas vamos que vá A ideia é essa Mostrar que você Tava realmente Parado Sem treinar Ele só tá comendo limpo Por enquanto Porque a gente não tem data Então não sabe O que vai acontecer Então ele só melhorou Um pouquinho os alimentos Mas não tá pesando nada Ainda Vai mudar tudo Dependendo do que O teu orgulho Deixa de vermelho aí pai Tá brigando na rua Foi num terra que eu fiz Fui levantar 200 quilos Estourou a veia Tem um vídeo ali Vai ver na equipe dos caras Vai ver Os caras estão com ódio mesmo pai Saca tudo pai Vai 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 não 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 tem um controle mal Parça É 80 quilos Aí aí ó Tá com o outro Você tem que tá no final Pronto Ó Mas sabe qual é pai Ele tá cheio em cima Tá ruim não Tá barrigudo igual eu Mas tá Tá com os ombros e os bíceps Encaixados aí né É O ponto fraco dele É o ponto Diminuando Epa Não nos enquadram Não dá ruim não Dá nada mano Dá nada Os caras falam do palhaço É porque ó Você já me conhece mano Não gosto nem de ficar Falando muita gíria Porque tá ligado Mas já é da favela Tem que evitar o máximo né mano Tomar os esculachos Aí mano Tem que saber trocar Uma ideia Até explicar que nós é MC Nós é artista Até explicar que o bagulho É tudo artístico É uma trampa Mas a gente consegue levar né Mas O pessoal que fica me perguntando Vai dar pra mim O cara foi no seu canal lá Falando Porra mano Tá tu um palhaço Mano No canal tava lá É Passa longe da polícia Capela Capela do céu Ó Agora eu vou falar Porque eu postei Eu falei mano Pessoal Tem muitos épocos A gente gosta de vir Botar pilha pra ver mais mal Mas é o seguinte Teve uma fã que falou Um bagulho assim É Tem policial Que sabe diferenciar Rabisco De arte Sim Entendeu Porque esse aqui ó Esse lado aqui ó Bagulho é arte mano Bonito né Bagulho é arte É negroso na real Sim sim Tanto que eu já tomei Vários enquadros mano Esse policial falou Mano Cara que bagulho bem louco Quem que é o tatuador Que eu quero fazer Essa tatuagem com você É só palhaço Só palhaço E quando eu conheço Esse cara aqui É o seguinte O pessoal Juga demais Esse negócio E por que o barato Tem que O palhaço Você curte barato Mano Eu gosto muito Da mensagem Que o palhaço Traz Ligado aqui Tipo assim Ele leva sorriso Para todo mundo Mas muitas das vezes A gente também O palhaço é ser humano Ele se vive triste Ligado Mas mesmo assim Tem que estar sempre sorrindo Tem que estar sempre bem Porque o artista é vivo Tá ligado Tanto que eu tenho O lagrimal do palhaço A música Tenho Ixi Várias músicas que falam de palhaço Essa é a história Pessoal perguntando O pessoal pergunta O que é a ideia do palhaço É isso Mas tá doido Por isso Tem nada a ver Família Na íntegra Na íntegra Eu vou deixar bem claro Que a galera ia citar Eu já perguntei Mas o shape dele Acho que tá melhor que o meu Quer pôr de lado aí? Pô é agora Eu quero ver isso É agora Hein pai? Vai ali um pouquinho O cara tá treinando O cara não pode treinar Tá barrigudinho também Eu conheço o shape aqui Ele tá pegando Mas ele tá Tá barrigudinho também Olha Foda que não tem tatuagem aqui E aí? O ponto forte dele é peito Eu acho que é o shape Mais parecido com o meu É verdade É verdade Os dois vão começar No mesmo nível Vão começar no mesmo nível Vai duplo bíceps aí Duplo bíceps aí Os dois Olha Cê é louco Tá da hora Tá igual O abdômen tá igual O que é legal É que vai motivar as pessoas É isso mesmo Olha lá Vai motivar É rapaziada Até as tatu Olha aí É irmã Separado Separado Ah Agora Olha lá Aí moiou No peito Cê chamou Mas as pernas aqui O bichinho é ruim Olha Ele tá bronzeado Tá bronzeado Mas assim como eu falei No canal da Growth Eu acho que não é meu momento O que você acha O cara tá motivado Tá no veneno Deixa eu falar aqui Que me motivou Eu já falei pra você uma vez Caracuzão Toda vez que eu troco ideia com você Eu me volto Tá ligado Dá uma motivação pra treinar Já falei isso pra você Tá ligado Dá essa força pra ele Eu não tava Eu não tava no pico de treinar Mano Juro pra você Eu tava comendo cinco Big Mac por dia Comendo japa todo dia Mano Desgraçado Eu sim Entendeu A ideia é essa mesmo Você tá incentivando um monte de gente Acho que agora tá na hora de você se incentivar Eu falei pra ele mano Cara, se motivar pra cara Toda vez que eu troco ideia com ele Mano Eu volto treinar Se você meter um chefe Você vai ativar mais pessoas ainda Mano O esquerdo do capelo é você Mano Ele tá lá parado Se você E também E também vai ser tipo Ajuda de brother também Exatamente É, vai ser uma coisa legal Um brother Exatamente Vai ter essa rixa de tretinha não Mas eles podem treinar juntos É isso mesmo Vamos treinar juntos Vamos ver qual é que é Os dois metendo o treino Mesmo esquema Porque a linha de chefe Tá igual Vai ser competitivo E você motivar a galera Que tá parada em casa também E sair do sofá E falar Vamos fazer também Os caras vão fazer Essa é a ideia Motivar as pessoas em casa A ideia é essa E aí pai Acho que tá precisando É só os momentos Mas Posso pensar Um dia Deixa só sair o vídeo Que a galera fala Porque Tudo eu levo palma Se eu aceito Eu levo palma O cara Toguro aceitou Só porque Teve uma pessoa Que ia ser escolhida Não foi O Jiga sabe O público Posso ter esse dia Vou soltar o vídeo A galera vai Eu acho que Poder pode Mas eu acho que Você podia meter o shape Pra nós Se isso vai motivar Até eu também Que eu tô precisando Pra começar Minha preparação E tô enrolando Também pra caralho Se você começar Eu vou nessa também É Então Na motivação também Vou entrar nessa também Porque tá na hora Já de começar Minha preparação Pro Pro E eu tô Só Quanto antes você começar Melhor né Tô precisando também Tá tudo Uma merda Então Tá tudo Suado Esse sentado É parado Tá mano Ele me passou Uns remédios agora Um C2 O meu ombro Eu faço jiu-jitsu Né mano Isso aqui Desmotivou muito Também Vai Tem que pensar No verãozão Porque o bagulho Vai estralando Mas tá no shape Vai dar o tempo Se os rolês abrindo Você como Abidão mão Cheipada Não vai dar o Andar de lambo Sem cheip É Mas quanto dia pai Um ano O que que é Vai dar o final do ano Quanto tempo Dá Vamos Sem tempo Até o final do ano Sai fazendo No ódio Vamos ver Deixa a galera Comentar Quanto tempo A galera Fala aqui Deixa a galera Nos detalhes Galera Crítica positiva É uma crítica positiva Vim falar merdinha Eu não nem leio Tá ligado Tipo assim E só vai acabar Denegrindo a motivação Que todo mundo tá aqui Né Sim Eu sou Tipo assim Igual eu falei aqui Pessoal Mano Eu Eu não sei mano Tipo com o tempo Vai amadurecer Mas mesmo assim De ser humano Com os comentários Que deixa a gente Mó tri É que as vezes Te pega no contrapé Você tá ali Motivado E as vezes Sem querer Você tá ali De guarda baixo Que um comentário maldoso Te pega E te derruba Pode ter mil comentários bons Um que tiver ruim É As vezes Verdade mano Verdade Agora fazendo dieta Parece que Mano Fica tudo mais pesado Mano Você olha um comentário negativo Pode manter milhares Na sua frente Isso é um negativo Dá uma tristeza Igual Eu tava falando Dos clipes Mano Mano Você é louco Quase não tem depressão De olhar os comentários Caraca Tá mal gordo Certo Eu não falei Pra ninguém Pra ninguém Mas se for virar O Palhaço Bozo Eu acho Que esse é o nome da música É muita música Mas eu levo os comentários Para o Zão Falta vai escorrer a lágrima do olho Tá aí pai E aí Além disso Tem um Pra ajudar um parceiro É essa ideia Você vai ajudar um brother O start dele foi Quando você lançou Um negócio lá Ele falou Vamos pra cima Se eu tô Agora eu abraçar Vai ser Pra lágrima Onde chegou Onde chegou Esse que é o que a gente queria É o que a gente queria Era isso Era motivar as pessoas O cara tava lá Porque o pessoal Pra jogar coisa negativa Até da gente treinar O pessoal joga Né Cabela Ah tá treinando a pandemia Fica isso e aquilo Nada Nada pra ajudar a gente E aí Às vezes o cara tá Sem saúde Lá depressivo Sem sair da cama E O pessoal tem Mano É Complicado É complicado As pessoas E aí depois Que aparece depressão Porque mano Sem ser sincero Eu entrei depressão Tá ligado Eu fiz tratamento psicológico E tal Tá fazendo Aí depois mano A pessoa aparece lá Que fala Que tal pessoa se matou Aí todo mundo Ai meu Deus do céu Coitadinho Mas as próprias pessoas Que apertou o gatilho Né mano Então é isso mesmo Que você quer Tá motivado Isso aí Bateu no peito Isso aí mano Porque é uma É uma parada Que muita gente Não vê né mano Tipo Algumas pessoas Levaram pro lado errado Transformaram Em uma coisa negativa E ele Ele pegou o negócio Ele entendeu Eu aceito isso Ah moleque Peraí 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 Pacto de cuspe Não Tem que soltar Rojão Rojão Demorou Então o Rojão vai sim Pô e tem galera também Pessoal vai nos comentários E fala Mano só convida esses caras Que tá com a vida ganha Pra projeto Falei pai O cara tá no momento dele Ele batalhou pra caramba Pra tá nesse momento Aqui agora Pra ter essa visibilidade E chegar aqui Onde ele chegou O Capela sabe quantas vezes Chamaram de vagabundo Quantas vezes te chamaram de vagabundo Falando que você queria ser cantor de funk Pô Mano Muitas vezes Muitas vezes Então você tá nesse momento Colhendo o fruto do seu trabalho As pessoas olharam pra você O pessoal tem que olhar desse jeito Não fala Pega a pessoa da mídia Não rapaziada Você trabalhou Você trabalhou pra tá aqui Então agora é sua oportunidade É tipo Tem tristeza Que é um Menospreza no meio Desmereceu o trabalho Uma pessoa Caralho Trabalhei pra caralho Pra tá aqui hoje Com o Togo Tá com o Monstro Aqui Fecha a mão aí Fecha a mão aí Cumprimenta aí Paz Isso aí pai Agora eu vi firmeza Tem que ter história né pai Tem que ter história né pai É isso aí Eu não tava afim não mano Não tava afim não mano Não tava afim não mano Não tava afim não Não tava afim não Não tava afim não Eu tô afim não Eu tô afim não A gente só pôster né tipo Bichinho já havia aparecido as correntes Agora é minha tarde Não vambora vambora Tô motivado Tô motivado É isso aí mano Legal alegria Motivação e inspiração pra galera Isso aí Sucesso né Porra mano É isso que a gente tá precisando Acho que Acho que mano A gente tá vivendo Um momento tão difícil Tanta coisa ruim Tanta coisa ruim Pra quem vai juntar mais coisa ruim Você tem uma música falando de definição pai Essa é a hora de Você venceu pai Eu não lembro Uma das músicas que é muita música Tá ligado Mas Dá pra fazer uma brava né 2.0 aí Dá pô A gente tem música Mano Muitas músicas Mais nesse tempo de pandemia Que eu fico em casa Escrevi pra caralho mano Tem tanta música Depressiva Vai garalho pai Depressão Depressão tá tendo Não mas Não tá certo Tá certo É tipo assim É gatilho né Pessoal Eu já tava mal Tá ligado Mano Eu subia nos palcos Não queria cantar Fazia 15 minutos Ficar com barriga assim Comodando Raspando no bagulho Mano Não sei porque Você coloca o shape uma vez Depois mano Você perdeu o seu shape Já era Você fica triste Em qualquer momento Depois me mandou Aquelas fotos lá Novamente Do shape Mano Mas foi shape Parra do atleta Não competiu não Já tirou Não mano Sempre tava comigo Não competiu não A gente fez uma finalização Com ele uma vez Desde o começo O Capela falou lá Quando tava fazendo a tatuagem E a gente Eu acho que o Hora Deixou bem claro Que era um desafio bom Porque o Toguro é um cara Foda e determinado E ele também Vai ser Não vai ser tipo um Bater no Cachorro agro Não vai ser duro Não vai ser duro pros dois Então Foi um chip Isso tá sensacional Isso aí tá sensacional Tá igual Tá igual Parece que eles comeram a mesma coisa Até hoje Mas com as cinco Big Macs Eu tô no Big Taste Só um é o BK E o outro é o Mac A hora que foi comer uma tranqueira Vai limba puta Maluco Daí Vai estar louco Vai estar louco Vai estar louco É besteira É isso mesmo É isso mesmo A gente tem que apadrear o nome Nesse desafio Pra motivar a galera Pra tipo a galera Falar Tipo assim Eu e o Capela Tamo no E a galera fala Tamo no Então quem acompanha Vai tipo se ligar lá Criar uma tag Pra realmente Pode ser Foda Foi pra galera Escolher aí Ou você vai inventar agora Vamos pensar Vamos pensar Deixa aí galera A ideia tá ligado Tipo lembra da época Do Fifranco e o E o Renan Ficar grande porra Motivou né Que a tag existe É isso mesmo Virou camiseta o caramba Lança aí Os caras ficavam aí Tem ideia Eu lanço Os caras ficam o dia inteiro Na internet Manda essa boa coisa boa aí Pô Deixa nos comentários aí rapaziada Diga não a depressão Vamos treinar Boa pra caralho Diga não a depressão É boa Porque a gente tá lidando Com o fato real História real E eu só tô entrando nessa Realmente porque Envolve uma parada Que até eu mesmo Eu tenho medo de Falar A hora que minha mãe se foi Eu entrei numa Que o que me salvou Foi o meu trabalho Então se a gente entra Por um desligo Você entra É o mal do século Eu não quis Eu não quis Eu não aceitei a depressão Na minha vida Porque eu falei Eu vou trabalhar Então no segundo dia Eu já tava treinando No outro dia eu tava treinando Com ódio Chorando Até hoje Se falar poucas palavras aqui A gente entra na emoção Eu acho Vocês vão ajudar muita gente Diga não a depressão Isso não é? Muita gente E agora vocês estão na hora certa Porque esse negócio de todo mundo confinado Essas coisas assim Muita gente tá depressiva Porque mais ou menos Vocês vão tirar todo mundo Dessa parada aí Separação e depressão Exatamente E aí Eu fiquei pelo show Muita ansiedade Nossa não consigo dormir mais Dormo duas horas por noite Já era Não consigo mais Vou pegar o olho Vocês dois estão na superação E quem tiver vendo todo o trabalho Vai ir junto É isso aí Tem uma frase Que fala Todo mundo devia ter dinheiro E fala pra descobrir Que isso não traz felicidade pra ninguém Com certeza Acho que vocês estão levantando Uma bola que não foi levantada Ainda no meio Vocês estão dando Dando voz É uma causa Ele tá aí É uma causa Que ainda não foi Falada no nosso meio Corajoso também De chegar aqui E expor né Isso Essa bala tá Tipo Despertando Virando várias chaves nele Porque ele não conversa isso daí Com ninguém Ele falava tipo assim É Ele é um cara super reservado Ele não gosta de falar Que é psicólogo Nada Agora ele virou a chave Ele falou Pra cima né Não mas eu sei Eu já passei por isso também Já falei isso nos vídeos Quando eu mudei lá pra Minas Eu passei Uma fase difícil de depressão Engraçada a dizer Alguma é uma mulher Que me Pois nos deixa Mas eu sei muito bem O que é isso E eu sei que mano Eu recebo directo todo dia Da galera Fala mano Tá em depressão Vendo seus vídeos Isso é que é legal Você fala Caramba mano O cara se motivou Vendo seu vídeo Vendo sua música É isso que a gente gosta De ouvir De ver Não coisa ruim Não comentário banal Só pra querer criticar Mano a gente ajuda muita gente As pessoas esqueceram Da responsabilidade E você vai começar A receber muito isso aí Com o seu projeto Você vai receber muito Direto de dinheiro Você tá me motivando Pra caralho É isso que a gente quer É uma motivação Para as pessoas Tirar as pessoas do buraco E vamos lá Bora Rojão Sim mano Agora eu até arrepiou aqui Fiz Conseguimos botar ele no projeto Agora sim Agora eu vi que É uma causa nobre É uma causa nobre Não é uma coisa banal Exatamente Não é mimimi É pra valer Eu sei que tem certeza Que muita gente vai se identificar É isso mesmo De ganal depressão De ganal depressão Pesado hein pai Pra cima Pra cima Pesado De ganal depressão Uma peita né Uma peita É eu vou esconder meu shape Agora dessa vez Aqui ó Peita só assim ó Não então mete um blusão De ganal depressão De ganal depressão Vamos treinar Isso aí mesmo Vamos junto Pra cima É isso aí rapaziada De ganal depressão De ganal depressão De ganal depressão Tá firmado Aí sim Chegou animado Agora sim Tem uma causa nobre Pra você meter o shape Mete o shape Agora sim Vamos pra cima Tem que pôr uma data Eu acho Se não a Capela Vai querer pôr daqui Ano que vem Começou né Começou pai Começou Tá bom pra você pai Qualquer uns 10 dias a mais Hoje é dia primeiro Começa amanhã Dois meses Dois meses Dois meses Primeiro que você tem Dois meses Será que vai dois meses Deixa a galera Deixa a galera falar então Isso Mas 60 dias é bom Mas vai Fideliza aí 60 dias É Fideliza aí Ou três meses Não Fideliza aí galera Depois 60 E aí gente Os caras estão armados ali Pra não se armarem Os caras vieram com a equipe De Fórmula 1 aí E aí já chega Já trocando o pit stop O bagulho Chega no pit stop Um já põe gasolina Tinha o pneu O outro já limpa o capacete O maluco chega na academia Já vem Põe um aí na boca dele Pra treino O outro já monta o aparelho O já põe a cadeira no joelho Vai a casa Vai a casa Vamos acompanhar de perto Esse projeta aí Conhece a capela Conheço Sabe cantar alguma dele? Algum nome de música? Pior que não Pô rapaz Tá devagar Mas eu Você tá nele O menino aqui Que gozi ó Ah tá Quando tem festa É o primeiro a dançar funk Dança aí pra galera ver Pai Dança aí Vai pai Olha lá pai Olha lá É o primeiro a dançar Pai Ela é É dançarina Vai de nada Vai de nada pai Pôr da salina E aí pai 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 Posso falar pros caras O que você faz A noite Com o celular Posso falar O que você faz A noite Com o celular Tá bom Demorou Então é isso aí galera Tamo junto É nóis Com o celular